O que é o grupo de julho aí galera, 19 de novembro de 2020 Um alô para todos os seguidores aí do canal, azulões fenomenais hein, esse é o famoso strike Um abraço para o meu amigo aí Bruno aí ó, a da Via Costeira Esse é perfeito de pena Não é cego não, é perfeito, o que é bom aí é de verdade viu Esse aí é bom de mato, é bom de encosto, é bom de tudo Quem quiser ver os vídeos dele só no Youtube, azulão strike Será que um desse aqui vale R$ 5.000 galera? É coisa linda de ver né galera? Acabou de enxugar a muda, acabou de enxugar a muda, não tem nem um mês É lindo demais, pelo amor de Deus Isso aqui é na rua, em todo canto eu faço isso com esse azulão, tem uns vídeos dele aí viu galera 19 de novembro de 2020 Um abraço para o grupo azulões fenomenais Esse é meu xodó, o strike hein Tá bom por hoje não tá? Isso, vai pra tua gaiola bebê Agora ele vai cantar ali ó Lá na gaiola dele Respeita o melhor do mundo